Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais vídeo começando aqui no nosso canal, eu já vim trazer para vocês, pessoal, é uma novidade para todos vocês, né, que estão aqui acompanhando o canal e como nós estamos nos aproximando agora do aniversário, pessoal, nós da equipe do canal tivemos uma ideia de trazermos um quadro novo para vocês. Qual é o quadro? O quadro serão dois quadros, na verdade, porém os dois se cumprimentam. Nós teremos um quadro chamado Adivinhe Quem É e o segundo quadro vai ser uma entrevista com a pessoa famosa, isso mesmo, vamos ter pessoas famosas participando aqui do nosso canal, pessoal. Como é que funciona o primeiro quadro? O Adivinhe Um Artista, Adivinhe Quem É, na verdade, vai ser um quadro onde nós vamos estar fazendo algumas referências da pessoa que vai estar participando do quadro da entrevista, tá? Então, a pessoa que vai estar participando do quadro da entrevista antes vai estar uma semana antes, no caso, como esse programa está previsto para ir aos domingos, então vai ser um domingo do Adivinhe Quem É e outro domingo já vai ser revelando e trazendo também para vocês a entrevista com a pessoa famosa, tá, gente? Nós, no momento, a equipe do canal já está entrando em contato com alguns artistas, algumas pessoas já do meio artístico, famosas, conhecidas, que provavelmente alguém aqui deve conhecer, e nós estamos conversando com essas pessoas para trazer elas para o canal. Então, pessoal, aguardem aí que vem muita coisa boa. Lembrando, pessoal, esse quadro não é um quadro fixo do canal, tá? Nós vamos fazer uma temporada com... Estimativamente... Estimativamente não, gente, corta essa palavra. Até o momento, pessoal, nós temos previstos quatro episódios, tá? Quatro episódios de duas partes, no caso, quatro episódios do Adivinhe Quem É e mais quatro de entrevista, ok? Então, nós estamos mais ou menos nessa linha aqui, estamos dividindo, e estimadamente, até o momento, melhor, até o momento, nós estamos com essa previsão. Pode ser que altere, pode ser. Até o momento, não temos nenhum personagem, nenhum convidado ainda definido, porém, logo mais, vocês vão estar sabendo aí quem é, tá? Mas tem muita novidade que vocês vão gostar, então, se inscreve no canal, ó. Já ativa aqui as notificações para quando esses vídeos começarem a sair aqui no canal, você não perder. Vai vir ao ar aos domingos, tá, pessoal? Depois vai acabar. Se vocês gostarem do quadro, e nós tivemos mais convidados, aí podemos trazer mais convidados para vocês, ok? Mas, é um quadro que não é fixo, então, aproveitem, que é um presente aí para todos vocês. Essa era a novidade que eu tenho para contar para vocês, espero que vocês tenham gostado, e até o domingo, né? Porque domingo já tem surpresas para vocês. Beijo. 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 Obrigado.